No Rio de Janeiro, a vacina contra a Covid-19 de Oxford começa a ser distribuída hoje para os 92 municípios. Nós vamos conversar com a repórter Monique Bittencourt, que está na capital fluminense, e traz os detalhes pra gente. Monique, quantas doses o Estado recebeu nesse primeiro lote? Bom dia pra você. Bom dia, César. Bom dia a todos. O Estado recebeu 176.220 doses. As vacinas saíram por volta das 6h30 da manhã de Niterói, na região metropolitana do Rio. O imunizante foi transportado por caminhões e também por cinco aeronaves para os 92 municípios. Como o intervalo para a aplicação da segunda dose dessa vacina é maior, o Estado espera já ter um novo lote. A Fiocruz negocia com o laboratório AstraZeneca mais 15 milhões de doses prontas. A ideia é garantir a imunização até que chegue ao Brasil a matéria-prima da China, prevista para chegar no dia 8 de fevereiro. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações. Monique, um ótimo dia a você e a todos os fluminenses e cariocas.